Categoria Laster, peso médio, meio pesado e marrom, Claudinei Martins, da Educacional Jiu-Jitsu. Mas aquela lá é ele, é ele, vai lá, vai lá, não solta, não solta, não solta, não solta a perna dele. Queda, 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 queda longa ali. Vai ali, vai, vai, boa. Vamos lá ali, vamos sair dessa, hein. Aê, meu lindo. Boa, vamos passar, hein. Vamos lá ali. Cuidado, hein. Nossa, ele tá mandando demais, hein. Vamos finalizar, moleque. Vai, vai, vai. Sai daí, né. Vantagem. Cuidado ele, não, velho. Não deixa isso, não. Vamos raspar daquela lá, hein. Calma, velho, tá? Tá 6x0 pra você, Fica. Calma. Vamos, vamos, vai pra cima, pra cima. Boa. Boa, menino. Vamos lá, Eli. Tá 12x0, hein, mano. Não vamos vacilar. Vamos pegar um triângulo aí, meu. Segura aí. Sobe, sobe, sobe esse quadril, irmão. 12x0, já. Vai, vai, pega o triângulo, pega o triângulo. Vamos finalizar agora, moleque. Vamos finalizar, vamos finalizar. Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, boa. Boa, moleque. Eu tô filmando, velho. Valeu, Eli. Vai bater, 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 vai bater